E aí, galerinha do canal Sandro de Delice Esse aqui é o Fade Até o robôzão tá em quarentena Duas pessoas gostaram, Donny Olha, olha Bery, bery Bery, bery Bery, bery Bery, bery Ó, tem uma pessoa que tá gostando de todos, ó Então segue lá Quero, eu quero Juntas e a caçada aos ovos, eu quero Como que se faz? Não, gente Não Não Se ativou o coxo? Ah, ele tá aqui do lado Começar Tá Próximos Próxima a caça aos ovos Nesse tempo, tá? Então vai começar o evento de caça aos ovos Queria colocar aquela roupa de caça aos ovos Mas não deixa, não vai Mas por que ser de evento? Ah, evento não pode? Dois O que tem que fazer? Tem que caçar ovo Quer dizer, caçar não Pegar ovos Mudou até a música Ali Abacaxi Abacaxi Desculpa Isso aqui Coletei Oito pessoas não conseguindo Bora Cadê os ovos? Cadê os ovos? Ela pegou o ovo Não Injusta Eu vou ganhar 24 Essa mulher Essa mulher não sabia que tinha um ovo aqui Tem um ali em cima também Tô impressionado com essa pessoa Peguei Não Pega Não Não Esse cara não pode Menina Só tem pouco O que? Eu vou querer o... O que? Eu vou querer os dois, mãe Seguimos Vou Galera Porque já vai O que é isso aqui? Cara Você pode me dar um pouquinho de ovo? As vezes o anúncio Tá bom Galera Voltei aqui Ganhei Aê Agora eu consigo ter mais ovinhos Ah, cadê meu pet? Não sei Vamos tentar ganhar Comprar Dê-me já uma palha Ah, sabe o que eu ganhei também, galera? Dani 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 Olha só o que eu ganhei pra você O mais lindo Ganhei sapato Ganhei sapato Também Qual sapato? Sapato da armadura Se a gente completar o resto Você vai ganhar armadura Ganhei sapato Bora, bora Bora comprar mais um Ah, não consigo Calma, vamos ver as partes Já ganhamos essa Tá, ganhei esse tênis Só falta a camisa Isso, então Então Tá, ó Posso colocar a camisa de Páscoa pra combinar? Posso, Dani? Colocar a camisa de Páscoa pra combinar? Bora Eu acho que eu vou até tirar uma foto da camisa de Páscoa A gente tá na roupa de Páscoa Aê Ativa aí Vamos tirar aqui uma fotinha Vamos tirar aqui uma fotinha Agora, bora tirar mais uma foto Já que agora é do outro local, né? Primeiro, vamos ficar aqui na posição certinha Ó Se alguém aparecer aqui na frente Aqui da foto Sai que vai ficar bonitinho Ah, é que essa pessoa vai aparecer Gostei Essa pessoa vai aparecer Salve Saúl Vinte e vinte Oito e vinte e quatro Uau, é galera Porque a minha mãe tá gostando É pra deixar dos nomes Oito e vinte e cinco Oito e vinte e cinco Tirar outro Calma Bora colocar o que? Ai, galera Já sei o que eu vou colocar Cadê a cenoura? Vou colocar aqui Também vamos Colocar o que? Vou colocar aqui Tá experiencing Que eu vou colocar, né? E aí